Estamos só um bocadinho nas alterações climáticas, que é, o que é que é fundamental, é que nós percebamos que há várias coisas que têm que ser feitas nestes 10 anos. Se não forem feitas, os vossos filhos não têm a menor hipótese. Mas eu ainda estou a ser egoísta, porque há pessoas que não têm filhos, egoísta, não estou, mas enfim, é mesmo interessante este período e se nós vivermos este período de 10 anos sabendo que vamos fazer a diferença, que vamos construir o futuro de tanta gente, a continuidade da civilização. Fiquei genuinamente emocionado com isto que tu disseste. Foi muito lindo. Mas estou a falar a sério, tu achas que eu estou sempre a gozar, mas estou a falar a sério. Mas é emocionante pensar que nós estamos nas mãos. Mas é a época mais interessante das nossas vidas. Certamente. E eu pergunto, alguém aqui não come carne e peixe? Eu como muito pouco. Eu não como muito pouco. És uma pessoa que está a comer como peixe, acima de tudo. Pronto, então quer dizer que está a dar efeito. Pronto. Não, não, mas isso... Eu tenho a sorte e a vantagem disso já ter feito parte da minha educação. Bastante. Porque eu cresci no campo e fui educada e habituada a utilizar e a incorporar no cotidiano e na rotina este tipo de hábitos de sazonalidade, se vais comer um animal ou se matas um animal para o comer... Utilizas tudo. Utilizas todas as partes, não compras coisas embaladas, porque as coisas embaladas também te afastam um bocado da noção, da consequência que é. Porque um peito é uma coisa completamente... É uma coisa abstrata, não é assim? Está descaracterizada, não pertence ao conjunto. Está descoberto.